Faleceu Salve galera, Lucas Boss aqui E o evento TOTS chegou com cartas maravilhosas Com direito a Maldiniger115 Que dois sortudos aqui já pegaram homem Embora eu acho que não vende por um bilhão Será? Ou meus sonhos de consumo Jairzinho, PD114 Ou Carlos Alberto113 Cartas incríveis Sem contar a Drogba, Chaves, Zambrota Que tá maravilhoso Desaili, as cartinhas TOTS 112 Meu Deus, tá loucura Bem louco E se por acaso, no vídeo de ontem Eu ensinei como pegar algumas cartinhas daqui de graça Hoje é a vez de dar uma burguesada Hehehe, boy Estou aqui na conta GZICA E eu nunca fiz isso, tá? Nunca fiz isso Eu nunca fiz isso A senhora fez Vou gastar 150 mil FP aqui na brincadeira O negócio vai ser doido Bora ver se vale a pena gastar ou não Enquanto eu pego o passe da PL E vou completando ele já inteirinho Pra começar o vídeo Pelo menos com a cartinha do Salah Tu já deixa aquele likezão de cria Não custa nada E ajuda muito Também se inscreva aqui no canal Porque toda semana vai ter novas cartinhas TOTS Então toda semana vai ter conteúdo novo Seja abrindo o pack Seja explicando a nova aba Analisando as cartas novas Então se inscreva aí pra não perder Ativem o sino Um abração a todos os sobrinhos do boss Se você puder e quiser Se torne um Vai ser com certeza muito bem-vindo E ó Vou abrir muitos packs com FP E aí O que eu pegar de carta Eu vou usar em troca Então é certeza Que vai haver alguém top aqui Mas essa parte aqui ó Vou colocar em acelerado Aí já foi embora uns FPS E já vem pro time aqui A cartinha E aí que animação Animação galera Animação Nossa Que animação bonitinha velho Nossa O Manosfal tá muito barbudo Mas que animação linda Essa aqui cara Adorei Não gostei Asmen O logo da PL também Que da hora esse login aqui Que login da hora 250 FP Algumas joias Tem pontos aí O Guimarães Me toma Arranco E tela E aqui na conta Gezica Que tá uma conta bem humilde Eu já vou tirar aqui O Rodrigão Rodrigo Tudo respeito a você né Mas se o Salah chegou Meu querido Você vai de ralo Pô Tenho o que fazer Desculpa Sinto muito Mas se ele chegou Tu vaza É Quando o meu maninha Que tava recarregando a conta Colocando o Zef pra comprar Ele acabou tirando já Algumas cartinhas Ele tirou Como vocês viram ali Deixa eu mostrar aqui de novo Ele tirou Se eu não me engano Se ele me falou A categoria A categoria A cartinha do Clivert 111 Eu acho que o Morata Danilo E alguns outros aqui Saíram nos packs de FP dele Viu galera Agora quais foram Exatamente não sei E bom Dito isso Bora começar aqui galera Packs que vem cartinha 108 mais É onde eu vou gastar Basicamente Todos os FP aqui Dava até pra tentar Fazer uma loucura Com joias e tal E esse também aqui Que vem 500 FP Mas meu Nesses packs aqui A chance realmente De vir algo bom É muito pequena Olha aí Peguei a cartinha do Van Dijk Sem Van Dijk Não entendi esse final Quer dizer Não entendi foi nada Enfim Bora lá Pela metade do preço 20 packs Que vem Over 108 mais Primeiro packzinho De hoje Vameizinha A animação Tá rodando Será que tem tipo Algum spoiler Volantinho West Ham Rice Né Bora para o segundo pack O bom é que vem 500 cupons Dá pra trocar os cupons Depois por algumas Outras cartinhas Bora ver o que vai rolar Agora Bora que bora que bora Brasileiro Opa Atacante Eita Arsenal Gabriel Jesus Jesus 108 Eu cheguei no 111 Bom Sonhei com Jesus 111 Acordei com 108 Que tristeza Vamo Inglês Atacante West Ham É o poderoso Ah tu tem Que merda Nor nice Nor nice Nor nice Próximo boss Próximo Já foi 3 packs O quarto é Sérvio Quem tem na Sérvia De legal Tadit Que nojo Vezinha Você podia agora Dar aquela Brincada melhor Com a gente Podia Não podia não Francês M.E. Coman Como é que Over em Coman É sei lá Pô Cara Não Desculpendo Cara Bom Quero mitagem No vídeo Quero mitagem Aqui na Power Match Também Vai ganhar Palmeiras Eu acho Que Corinthians Infelizmente Santos e Vasco Santos ganha E eu acho Que Fluminense Ganha aqui Também Diminui um pouquinho A brincadeira Aqui ó Manda 10 Parry Match Parceiro oficial Do canal QR Code na tela E link No computador fixado Use o código Bônus Boss Pra ganhar Até 1.500 Pilas De bônus De boas Vindas Porém Antes Leia termos Tem que ter 18 anos E principalmente Sensibilidade Partida de boa sorte Bora que bora que bora Que a esperança É a última Que morre Vamos Polonês Nem pra ter um levo Agora É o famoso Zielinski Ó Jeizinha Me dá um Pra animar Agora Tá me dando Uma desanimada Jei Japonês É o Me toma De novo O Otaki Para Mancada Rapaz Esses packs aqui Pelo menos Por enquanto Estão piores Que os packs Da UCL Nossa Tio Han Nossa Que packs Horríveis Mano Credo Será que eu estou abrindo No lugar certo Não é possível Não é possível Vou ver se tem outros packs Depois Agora vem quem Nossa Cara Não Tá Uma coisa errada Aqui gente É o pior Que é o pack Vem realmente Maldini As chances Aqui Eu sei que São baixas Mas pô Tá vindo só Os abutres Meu nome é Ari Eu não tô nem aí E aí Faz a pena valer Cada pack desse aí Já é uma graninha De novo Cara Mesmo cara De novo Meu Deus Tô meio assustado Foram 10 packs Aqui E não veio nada Agora vem um jogador Vidicão O bom De pegar o Vidicão Nesse pack Aqui É que depois Posso trocá-lo Por uma cartinha Giro mais alto Então Um over 111 Eu já começo A gostar um pouco mais Da brincadeira Tá bom Eu queria uma cartinha Totes Em si Peguei já o Salah E tal Mas eu queria um Totes Bom Mares Tem mares Agora Não tem Benasser Mas é o 110 Né O 110 Pelo menos 108 Cara Tá muito legal Não hein Vou abrir 3 Aqui em sequência Só mostrar o resultado Que pelo amor de Deus Tajit Me toma Vamos lá Ai Coreano Tem um Kim Minjai Zagueiro É ele Tomar no seu Bora 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 Não é possível Cara Olha Sei lá Brasileirinho Vamos Vamos Atrav de Danilo Vai se fudor Tá nervoso Tá Olha Holandês Goleiro Van Der Sa Cara Tá bom Na questão De pegar Tipo Van Der Sa E Vidic Se fosse um evento Passado Eu ia gostar Muito Não sei Se acho ruim Porque dá pra fazer Trocas Né Mas eu quero Uma carta Totes E aí Manda um Totes Gostoso Pra mim Isso O ucraniano Atrav esquerdo Zin Tchenko Mas não Uma versão Cabeçuda Merda Ficou meio Estresse Diversão Cabeçuda Meio estranho Lá ele Vamos Brilha 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 Brasileirinho M.E. Quem entende Brasileiro Martinelli Martinelli 109 Fala carta Do Martinelli Que tá uma cartinha Trollado Né mano Com 3 De perna Ruim É embaçado Último Pega Aqui Por esse Valor E podia Me taca Um jarzinho Ai Meu coração Ai Meu coração Quando tô Com o Brasileiro LPD Na cabeça Só veio Jairzinho E no fim Eu acordei Com o Rodrigo Cabeçudo Lá ele Bom Os Packs Aqui Que custavam Metade Do preço Já foram De ralo O dono Da conta Mandou Eu meter Bronca Até No outro PEC Lá E as Cartinhas Daqui De outros Packs Não vale A pena Gastar Ok Talvez Pegar Alguns Da UCL Dá Pra usar Os Prime Vamos Gastar No evento No Vai Olha Esse Eu tô Mandando O dobro Pra você Mandando O dobro Então Manda O dobrinho De sorte Com mim Também Vai Manda Manda O dobrinho De sorte Manda Atral Direito Rangers Tadit Não me ilude Eu não caio Mais na sua Eu não caio Mais na sua Quando eu vi Brasileiro E PD Eu até Pensei Em emocionar Mas me emocionei Vem Eu não suporto Mais O que estão Fazendo Comigo Não me Conte Mentirinhas Dói Demais Oh Meu Deus Nem Que coisa Boa Que coisa Boa Carlos O Aberto Como assim Não entendi 113 O melhor Lateral Direito Do FIFA Brotou Aqui Que delícia Coisa Boa 113 É bom A chance De vir 113 Era de 1% E demos 1% Podia ser Ele O chave Veio ele Já gostei Já gostei Vamos lá Agora vamos até o fim Vamos até o fim E nas trocas Pode vir mais coisa ainda Mas agora é Coman Agora é Zinchenko Agora é Palinha Ô merda Agora é o Watkins O horrível Agora é de novo Zinchenko E aí Você fez a boa já Agora você não quer mais fazer pra nós Agora vamos ver o que é O holandês Zagueiro Manchester City É o Akei Ai Essa versão Opa Carta Icon Brasileiro Brasileiro Pd Mano do céu Mano do céu O homem Dá pro boys Pra abrir pack Dá pro boys Dá pro boys Veio Já eu podia parar por aqui Mas eu não paro Porque agora tá gostoso E aí Eu queria uma cartinha 110 ó Sacar 110 Já peguei um tote 110 também Meu Deus Meu Deus Do céu Meu Deus Do céu Palinha agora Mano Só por esses packs aí Se tu não deixou o like Deixa agora E vem mais um Bênis Eu quero o Rodrigo Lascar você pra lá Danilo Filho da mãe Se lascar pra lá E deu pra ver agora Que até os Tots Os icon prime novo Não vem com animação Do tote Cara E ó Robertson Versão boa Versão boa Versão boa E vamos lá galera Dois últimos packs Eu vou deixar 3k de FP Sobrando aqui E agora ó Vem de novo Aquele cocôzinho Do Atkins E o pack final Que eu abro aqui agora Vem quem? Vem quem? Vem quem? Vem quem? Ninguém Ninguém Vem o Tadit É Tá bom Cara Coisa boa hein É O time já era bem humilde né Agora Chegou Salah De mais top Chegou o crack Cadê ele? Chegou o Wander Sa Chegou o Vidic Carlos Alberto E Jairzinho Só isso Eu coloquei o Salah Atua então né Porque eu coloquei o Salah No time Chegou já o Jairzinho Lascou É e bora que bora aqui Lançar as cartinhas Nas trocas aqui agora né É 106 107 Tem isso aqui Mas não dá pra fazer 109 Eu tenho Uma galera boa hein Vai pegar o pack 109 Porém eu vou pegar a acelerada aqui Porque 109 Só vem cartinha Burou com o show Beleza Troquei aqui as cartinhas 108 por 109 Agora eu devo ter uma tropa aqui de 109 Pra começar a pegar 110 né E aqui Tem até Tem um hash for aqui que é legal Robertson é legal também E o resto é cartinha icon mesmo E vamos lá Primeiro que vem aqui É logo O Robertson de primeira Falei que ele era bom Falei que queria ele E o homem brotou aqui na conta Só que vai virar troca também A segunda aqui vai tudo de brasileiro ó E podia vir alguém Ah você vem aqui né Aqui tanto faz Eu acho que qualquer cartinha 110 Que eu pegar aqui Vira qualquer cartinha 111 110 pegar Vai virar troca Então ó Peguei virar Vira troca Terrimor Virar 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 Troca Trava a língua tá Virar 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 Troca E a última troca Aqui que vem uma cartinha 110 É um totes É argelino É o Benasser Não é ruim não tá Não é ruim não Ficou voltando um aqui Mas fica o próximo Agora A brincadeira Fica legal Porque aqui vem cartinha 111 Pode vir cartinha as totes Daqui pelo que me falaram Então Vou usar dois Tem mais dois Tem mais dois Três cartinhas 111 É garantida Aqui na brincadeira Bora com o primeiro Que é icon Que é holandês E que é atacante Que não vai ser útil Pra nada Que é o Benasser Bora para a segunda troca Vamos ver se vem coisa boa agora Eu queria uma cartinha isso Quero totes Quero português Quero quem? Eu quero zagueiro Eu quero o Rubens Dias Boa Rubens Dias Excelente Vai virar troca Mais um 111 Agora tirou a prova Realmente vem cartas totes Nesse pack aqui E vem carta icon também E dessa vez Veio de novo o Van Basten É a famosa troca pelo Van Basten E eu posso pegar agora também Uma cartinha 112 Eu vou deixar o Rubens Dias aqui Tá bom? Eu vou usar o Van Basten O Van Basten E o Clyvert Vou usar 3 holandeses Pra ver se vem algo bom Mano Aqui sim Pode vir algo bom Eu só não quero um icon antigo Eu queria uma carta 9 E aí? Não E aí? Faz a boa pro seu amigo boyzinho Faz? Faz a boa É totes É brasileiro É quem? É o Casimiro Meu Deus O Casimiro Galera É o Casimiro É gigantesco Mas tem 3 de fim Que tem uma veloura muito lenta Não O Casimiro não Eu deixaria o Casimiro aqui Eu acho que ele nem vende agora Mas deixaria ele aqui Pra depois usar em uma troca Que vem alguma cartinha 113 O Casimiro Já tá com 40 pessoas Tendo vender ele Talvez dá pra tentar sniper E vendê-lo O Rubens Dias Tem já uma galerinha Tentando vendê-lo também Então a tendência É que o preço ainda cai um pouquinho O Salah Já é uma carta Que nem Dificilmente vai conseguir vender Então sei lá Se vale a pena fazer mais uma troca aqui Podia mandar o Rubens Dias O Vidic E o Salah Galera Mais uma troca 112 Peguei cartinhas lá E vou colocar aqui pra troca Vamos lá Brilha Com a gente Agora Pra forrar Pra forrar Compartilha o vídeo aí Que vem mais um totes Dauglish É o Dauglish É o Dauglish Pô mano Tipo assim Da hora e tal Eu preferia muito mais Ter pegado O Zambroth Eu já pegava o direito Eu preferia ter pegado Outras cartinhas daqui Mas o Dauglish Tá longe De ser uma carta ruim Eu preferia pegar o Desaily Nossa Eu pego o Desaily Aí ia ser talvez O vídeo mais histórico Da história do canal E aí pro futuro Dá pra usar os dois Aqui Já nessa troca Não precisa nem de muito Só jogar o evento certinho Agora Pelo menos 113 Já garante Depois tem que ver o vídeo Que eu postei ontem Que eu expliquei Se vale a pena esperar Se vale a pena fazer As trocas agora Por exemplo Se eu fizer essas trocas Daqui a Quando sair todas as ligas Ia ter mais chance Aqui de vir Porém Essa conta aqui A lógica De meros mortais Como nós Não se aplica Bem capaz de semana que vem Ter mais 100k aqui Pra gente pegar As novas cartinhas Prime Maldinho não veio Mas pelo menos Veio o Jairzinho Veio o Carlos Alberto Tá longe De ser um pack Open ruim Se você não deixou o like Até agora Já deixa Se inscreva aqui no canal Ativa o sininho Pra não perder nada Passe no Borjo H.I. hoje Que vai ter uma live Gostosinha lá É pra não perder Se não ativado Se inscreva Grande abraço A todos vocês E falou Valeu Fui Talvez Só talvez Só talvez Não sei Vai ter review do Jairzinho Já amanhã Ou quer dizer Hoje Será que teremos Veremos Veremos Link do Borjo H.I. Meu canal semundário Tá no computador fixado Momento salve Pra finalizar o vídeo Galera Não se esqueçam De passar no vídeo De ontem Pra vir lá As dicas Para o evento Tá bom Que eu acho Que é bem importante E nessa brincadeira Aí galera Uns comentários Que eu achei Irrelevantes Aqui Eu acabei separando O Dudu Comentou o seguinte Achei muito Massa o evento Porém Devemos ser Inteligentes E não Emocionados Para conseguirmos Cartas Espetaculares Até Um comentário Seguinte Aqui Fala bastante Da estratégia Do João Pedro Que falou o seguinte A minha estratégia Vai ser comprar A oferta De 27,90 Para pegar Todos os passes Das ligas Top Assim terei 5111 Mais 3 Dos icons Totalizando 8 Fora Os 11 Os 111 Que pegamos Através de troca De cartes Ganhamos Ao decorrer Do evento E tem 110 De cada liga Que serão Gerando Mais 2 Jogadores 111 Que acabaram Gerando Mais 2 Jogadores 111 Então assim Mano Como eu falei Dá para se dar Bem no evento Dá para fazer Coisa boa Então é tomar cuidado E chegou O Zé Reset Aqui no final E depois De Reset Limpar tudo Esse cara Aqui não deve Limpar a bunda Não deve comer Depois que eu Como Tenho fome De novo Se limpar a bunda Pra que? Sendo que Eu vou ter Que ir no banheiro De novo Não limpa Aparentemente Não limpa Enfim JP falou assim Eu gostei Da aba De 111 Que em Lai Puscas Por enquanto São meus É quem eu quero E assim É que nem eu falei Depende Como é que vai Decorrer O resto do evento Mas talvez Seja uma boa Tu farmar Tipo 3 cartinhas 111 E ir usando E aí no futuro Tu vai lá E troca eles Por uma carta 112 Pode ser Que aí depende Muito Que eu falei Do restante Do evento O meu amiguito Vino Comentou assim Tá incrível o evento Eu vou guardar Todos os meus jogadores E ver o que dá pra fazer depois Também é uma estratégia E é uma estratégia boa Tá bom É o que eu tô pensando Em fazer também Na minha conta É sair Mas acho que eu vou fazer um vídeo em breve Só comentando estratégias Para esse evento aqui Beleza Primeiro eles vão comentarem O vídeo passado De Vanilda De Vanilda Pecapudo João Otávio Vou montar sim Rian Tamo junto MRZN E também o Lucão Que falou que pegou o Rashford E já vendeu ele O Rashford Que também tem uma carta muito boa No bójo Eu comentei o bug dos FP Depois passo lá E dá uma olhadinha E também eu comentei um pouquinho Sobre o JDM Que passou desapercebido Cara E nesse conteúdo aí Já dá um salve aqui Aos cinco primeiros que eu comentarem Ao Silva Ao Zangado Ao Airan Ao jogador E também ao João Paulo Tô gravando aqui rápido Porque vou começar a live do Bójo Hí E você Passe hoje Live do Bójo Hí Tá o link do canal Do contato fixado Conto com você Se lasque tocando já E é isso meus queridos Falou Valeu Fui E tamo junto